É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Troca a discussão aqui! Troca a discussão aqui! O Ramon é ridículo Acostava o pedido O Ramon é ridículo DJ Ramon, original O resto é cópia para... É DJ! Dove a peso em função aqui! Pura 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 P De quatro mil euros gemel Então desliza, fechota o pincelônio lá no pau Aquece a bucetinha, apurra a mão, origem Aquece a bucetinha, apurra a mão, origem Aquece a bucetinha.